O vento, convencido que os cria, na folha de um esquecimento, que no vento se brilha, e no vento se brilha, na folha de um esquecimento, que no vento se brilha. E ao ver-me, se irei em frente, na guarda do caminho, de um caiu em meu coração solto, Desseamos poder, eu Desseguem, meu coração só Desseamos poder, eu Nem sendo bem, nem pensava Que tal, igual como eu O vento se apaixonava Por esse modo que é meu O vento se apaixonava Por esse modo que é meu O vento se agita Agita-se o meu tormento Quero esquecer de acreditar Mas cada vez há mais vento Quero esquecer de acreditar Mais cada vez há mais vento Que tal, igual como eu O vento se apaixonava O vento se apaixonava O vento se apaixonava